Bom dia Leste e Nordeste, sobe o som! Na hora boa! Na hora do almoço! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, entretenimento sim na pegada do BG, com assinatura da Pioleira TV Leste, eu e você somos parte desse tio aço da informação, opa! Não me abandone, vem comigo! O BG de terça-feira, 19 de julho, já está no ar, 19 de julho de 2022! Dia Nacional do Futebol! Aí sim, hein? É, a gente começa o programa de hoje com imagens ao vivo, com as lentes de Jackson Rica! Aí ele aí tá substituindo aí ao guerreiro Rodney Ferreira. O Rod continua de feroz, gente? Até quando? Hã? Pelo amor de Deus, hein? Tem uma semana já de férias, olha lá! Jackson Rica! Mostrando a BR-381, ali tá bem no bairro Horto, né? Quem vai que nem foi a caminhonete lá, ó, vai para a capital mineira, né? Vai pra João Malevade, aí pra cima, né? Quem volta pra cá, que nem esse motociclista aí, e o outro também, e aquele carro branco ali, vem em sentido governador Valadares, a nossa região leste aqui, né? Aí, ó, eita, e patinga querida! Temperatura mínima de 16 graus e máxima de 30! Ó, de acordo com o clima-tempo, hoje será parecido com ontem. E como é que foi ontem que eu não tô lembrando? Hã? Hoje vai ser que nem ontem, eu não tô lembrando como é que foi ontem. Dia de sol com algumas nuvens, noite com poucas nuvens, você vai ver no BG. Obrigado, Jackson, vem comigo aí, ó! Mineiro de Coroací mata a esposa facadas nos Estados Unidos da América. Ai, ai. Duas pessoas morrem em um acidente entre uma carreta e uma motocicleta em governador Valadares. Valadares, que tristeza, né, gente? Idoso preso em Coronel Fabriciano, suspeito de estuprar a enteada. É, enteada. Portadora de necessidades especiais. Eu vou te contar uma coisa. Ainda no Vale do Aço, Ipatinga confirma um primeiro caso de varíola do macaco. É isso, equipe? O governador Valadares também confirmou, né? Valadares confirmou o segundo caso. É. Tem esporte também no BG e tem sua participação no WhatsApp 9911-1443. Tô esperando a sua mensagem. Obrigado você que está com a gente na fanpage da TV Leste no Facebook. Você que acompanha os bastidores da TV Leste no Instagram, no novo Instagram da TV Leste, arroba a TV Leste, OF no meu pessoal, Nicomédi e Felício. Não me abandone. Vem comigo aqui.